Música Cerca de 40 profissionais do programa Meu Prato Saudável vão orientar a população a ter uma dieta melhor. Nós acompanhamos o evento aqui no Metro C, lugar onde milhares de pessoas passam por dia. O objetivo desse programa é orientar a população para que ela identifique os ingredientes e quantidades adequadas para uma nutrição correta e balanceada. O programa visa enfatizar a importância de se alimentar de 3 em 3 horas. É errado pensar que se eu pulo refeição, eu vou emagrecer. Se você se alimentar moderadamente e a cada 3 horas, você vai emagrecer ou então você vai manter o seu peso saudável. Os profissionais do programa ficaram de plantão no Metro C das 8h às 5h da tarde, distribuindo materiais informativos e tirando dúvidas da população, além de dinâmicas de montagem de prato com alimentos em resina. O prato adequado do programa Meu Prato Saudável é que metade do prato seja composto por vegetais. Pode ser salada, legumes, verduras, o que a pessoa tiver no momento na refeição. Mas desde que seja metade do prato. A outra metade do prato vai ser composta por uma porção de carboidrato, que aqui está representado pelo arroz, uma porção de leguminosa, aqui representado pelo feijão e uma porção de proteína, que está representado pelo carne bovina. Lembrar sempre da fruta de sobremesa, deixar doces para ocasiões especiais ou para o final de semana. Quem passou pelo Metro C garantiu que vai seguir as dicas. Gostei muito e vou tentar fazer direitinho como manda a revista. Pela orientação, a senhora acha que a senhora estava comendo muito errado? Olha, eu acho que eu como muita fritura e também fora de horários, né? Nos sites www.wincor.usp.br e www.meupratosaudável.com.br, você pode encontrar aplicativos para baixarem tablets e smartphones, com dicas e receitas para uma alimentação saudável.